Fala pessoal, beleza? Deixa eu me ajeitar aqui, que hoje eu estou gravando só com o meu suporte, eu não quero editar vídeo, tá? Esse aqui vai ser um vídeo no batidão direto pra vocês. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo em paz? Vamos pra mais um vídeo, dessa vez eu vou falar como atualizar o firmware da Soundbar Q600 da Samsung, pra você que já tem ou tá pensando em comprar, já vai ser um vídeo informativo, você vai ver que é bem simples o procedimento, tá? Tem muito mistério, mas eu vou deixar aqui todo o passo a passo, dar os direcionamentos, os links estarão todos na descrição desse vídeo, beleza? E eu já, como eu gosto sempre de falar no início do vídeo, né? Qualquer dúvida, sugestão, Lucas, eu não entendi, escreve nos comentários que eu te respondo, que eu te ajudo, beleza? Pessoal, se inscreve no meu canal, dá essa força, tá? Um nível de like, vocês sabem disso também, só peço a sua inscrição, a meta é 1 inscrito, estamos chegando lá. Espero que quando vocês estejam assistindo esse vídeo, já tenham passado de 1 inscritos, assim Deus quiser, beleza? Mas aí peço a sua inscrição, valeu? Vamos lá, pessoal. Bom, eu tenho a Q600A, vocês já sabem, né? Tem bastante vídeo no meu canal dela, e eu imagino que esse procedimento sirva pra, não só pra ela, mas pra Soundbars, Soundbars, Soundbars inferiores, as mais simples, tá? A HW-T555, a T550, é Soundbars que tenham USB. A Q800A não tem USB, então, penso eu que o procedimento é diferente, como ela tem conexão de Wi-Fi, né, com internet, deve ser tipo de uma TV, você vai no menuzinho e vê se tem alguma atualização. Penso eu que deve ser simples assim, mas aí é um achito humil, tá? Eu vou falar porque, claro, o que eu sei que é a Q600, que é o que tá aqui na minha casa. Bem simples, você só vai precisar de um pendrive e entrar no site da Samsung, você vai no próprio site da Samsung, joga no Google, deixa eu desbloquear ele aqui. Como vocês estão vendo aí na TV, é... Bom, tem bastante coisa aqui nesse manual, eu vou deixar uns links na descrição, como eu já falei, mas o manual é bem simples. Você vai baixar um arquivo zip, tá? Dentro desse arquivo zip, a gente vai ter três arquivos .bin, né, de binário. É um HMS Q60AWWB, Q60AWWD de dado e WWH. São três arquivos, é o que você vai precisar saber. Extraia esses arquivos dentro do seu pendrive, na pasta raiz do seu pendrive, sabe quando você clica lá no pendrive, sei lá, o nome da pessoa, no caso aqui, Lucas, F, clica no pendrive, aí ele vai abrir, você já joga e extraia os três arquivos lá dentro. Feito isso, seu pendrive vai estar pronto, né, o meu pendrive tá aqui, pronto. Você vai simplesmente pegar a sua soundbar, no caso aqui ela está desligada, tá? A imagem vai perder, provavelmente deve ligar, né? Deixa eu mutar, que eu sou, não, beleza. É, porque eu tô fazendo uma coisa, depois eu vou fazer um outro vídeo, como é que você joga um Dolby Atmos nela, tá? A minha TV é uma TV simples, então ela não tem Dolby Atmos, eu vou, tô jogando, tentando jogar o Dolby Atmos do meu MacBook, né, do meu notebook, pela soundbar, e a soundbar joga imagem pra TV, né, aí eu consigo ter a imagem, assistir um filme que eu baixo, um torrent, eu tenho a Netflix no meu computador, tendo o Dolby Atmos, e, né, não tenho que fazer um upgrade de uma TV, comprar uma TV mais cara, que eu tava olhando aí, comprar uma LG OLED de 55 polegadas, ou então uma QLED, uma mini QLED da Samsung, mas aí, pô, eu vou gastar 4 contos, né, pra algo que não vai fazer tanta diferença pra mim, já que essa TV serve muito bem, né, só não tem o Dolby Atmos, então, eu tô fazendo essa, esse jeitinho aí, essa gambiarra, digamos, pra poder rodar o Dolby Atmos, tem um problema com o meu MacBook Pro, que ele não suporta, que, obviamente, foi mais incrível que pareça, mas, se tiver um notebook mínimo, você vai poder suportar e vai conseguir fazer essa, essa coisa aí, tá? Vou botar esse bizu num próximo vídeo, beleza? Então, pega o seu pendrive, com os três arquivos descompactados aqui dentro, vira a situação de barro, acha a porta USB, que fica aqui do lado da energia dela, não vou mostrar aí detalhes, porque eu tô falando, tá? Conecta aqui, ó, o pendrive, ó, conectou o pendrive, pessoal, já chega aqui, ela já está ligada no HDMI, aí, no manual aqui, ele fala, coloca no modo USB, deixa eu pegar o celular agora, só pra mostrar o visor dela, tá? Bom, então, aqui tá no modo HDMI, pessoal, peço desculpa pelo som, se fica abaixo, né, porque eu não tenho microfone, então, eu tô usando só o microfone do iPhone, do iPhone, então, tá no HDMI, e aqui ele fala, né, descompacta os três arquivos dentro do USB, tá vendo aí? e aí, pluga o pendrive nela e bota no modo USB, então, vamos lá, assim que eu botar no modo USB, ó, pegar aqui a entrada, opa, oxe, ó, tá, tava assim, HDMI, Bluetooth, USB, teoricamente, ele vai começar o, ó lá, tá lendo, update, então, ele falou que vai fazer o update, e aí, ele tá dando a porcentagem do update do firmware, o procedimento está sendo feito, ufa, que bom que deu certo, confesso que eu tô fazendo ao vivo aqui, né, eu não podia fazer antes, porque ela já estaria sendo, já estaria updateada, então, eu deixei pra fazer junto com vocês, então, deu certo o procedimento aí, tá, tá lá, então, você vai ver aí a porcentagem correr, deixa, deixa acontecer, deixa acontecer, naturalmente, espero que o YouTube não, não corte os meus direitos autorais, porque eu acabei de falar essa música, meu Deus do céu, você tem que tomar muito cuidado, vai fazer vídeos no YouTube, ele é bem chato, pessoal, então, acabou, então, ele fez o update, tá fazendo esse Hzinho, que eu não faço ideia do que seja, confesso que eu não li todo o manual, mas imagino que tem que esperar, talvez seja um H de halt, de segurar, tá atualizando, né, resumindo, se eu ler aqui, ele fala que ela vai ter o update, vai ter o progress, e aí vai ter o on display, ele não fala nada desse H não, tá, então, vamos esperar, ele fala que vai levar em média 5 minutos, quem quiser, aí acelera o vídeo, tá, eu vou ficar gravando aqui pra vocês, como eu falei, eu não quero editar esse vídeo, o iPhone é, é tão legal que ele não me deixa pausar o vídeo, né, então eu tenho que ficar aqui, gravando, vamos lá, mas aí pessoal, só pra, né, já brifei bastante a questão do Dolby Atmos, é, se você não tem uma TV muito top, né, no caso aqui a minha é uma TCL, tá vendo aí, antiguinha, aqui é o meu infrared, pra ligar a TV, e ligação de bar via Alexa, então eu uso, esse infraredzinho aí, pra fazer, controlar, né, então é uma TCL bem simples, tem até um vídeo no canal dela, bastante tempo atrás, que eu, quando eu comprei, eu fiz, esse vídeo até bombou, curiosamente, é uma TV simples, antiga, deve ter aí uns, três anos, se eu não me engano, né, e na época ela já foi uma TV super barata, acho que eu paguei tipo 900 reais nela, é uma TV de 40 polegadas Full HD, né, Smart TV, Android, então tinha um ótimo custo-benefício, e ela tem até hoje uma imagem muito boa, né, o painel dela é um painel interessante, por mais que seja um painel Full HD normal, ele não tem muito vazamento de luz nas bordas, né, é, o preto, não é aquele preto da OLED, nem das QLEDs, né, obviamente, mas eu confesso que eu estava assistindo uns filmes aqui, fazendo teste, eu falei, amor, é, olha aí, o que você acha, né, a gente olhou uma OLED na loja, e aí, ela falou, é, não é tão ruim, eu falei, também concordo, não é tão ruim, né, não tem sentido eu, eu ir para uma OLED, só porque o preto é preto, sendo que essa daqui não é uma coisa assim, absurda, sabe, concordo, confesso que se eu tivesse uma OLED, aí eu iria me acostumar com OLED, né, e aí sim, talvez, é, né, voltar para uma TV DS seria ruim, mas não é o caso aqui, então vocês estão vendo aí, DSP está atualizando, né, ele fala que o processo leva 5 minutos, done, bye, acabou, acho que é isso, pronto, ligou, exatamente, USB, ele teoricamente vai tentar, vai tentar atualizar de novo, né, read, ó, 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 ele está vendo os arquivos que tem no meu USB, pronto pessoal, está atualizado, esse foi o processo simples assim, viram aí, então, bom, fico aqui com esse vídeo, vou tentar me gravar aqui desse jeito, espero que eu me grave certo, então fico aqui com esse vídeo, tá, estou suando porque está muito quente, é, vídeo rápido, você vira como é que o procedimento é muito simples, tem para fazer atualização, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí, né, mais uma vez se inscreve no meu canal para me ajudar, e logo, logo eu mostro como é que a gente faz a gambiarra para ter o Dolby Atmos via notebook, na soundbar, jogando a imagem de um filme na sua TV, por mais simples que seja a sua TV, se ela tiver uma HDMI ARC, seus problemas estão resolvidos, você vai conseguir usar o Dolby Atmos aí tranquilamente, beleza, sem ter que comprar uma TV nova, ou ter que comprar um Fire Stick, uma Apple TV, coisas desse tipo, belezinha pessoal, é isso aí, forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.